o salve salve galera do youtube primeiramente sejam todos bem vindos aí a mais um vídeo do canal mate play teto games é o vídeo de hoje a gente vai estar dando uma dica aí de como você está aí pintando aí é mudando a cor da sua arma beleza ganhando aí mais um mais mira que você precisar ir no caldo de 22 beleza é eu vou ir aqui em público público mate criar de classe aí ó essas são minhas armas valeu para você está desbloqueando alguma dessas aqui ó é que embaixo que é o zero tem um temer é zero um loki top aí ó e eu comprei esse escudo recentemente eu comprei essa daqui também ó e essa e amir é h amr e o jogo ele já vem com a quantidade de arma certa para você tá jogando e a arma certo e aí você tem que jogar na hora de jogar vamos aqui ó e vamos entrar aqui na sessão aqui online aqui E aí E aí ó bom a gente vai tá escolhendo aqui e a gente vai tá escolhendo aqui é aqui a mira a cor dela você aperta triângulo em cima da arma oi que eu vou escolher essa cor aqui a mira você aperta triângulo em cima da mira tem essa daqui que eu consegui abrir aí aí tem mais aqui ó para poder tá abrindo também para não ter precisado de comprar e aí você vem cá e vai ter que ir lá comprar ele seis reais por aí é aqui também você faz a mesma coisa escolher essa aí vamos voltar aqui vou botar na do barco vou guardar aqui entrar se carro demorar eu vou aí ó já entrou já E aí E aí E aí galera você não joga com nenhuma das uma aqui ó uma duas três quatro cinco seis não são cinco armas essas cinco de baixo aqui você não pode jogar com ela que elas já são personalizadas no jogo para você tá abrindo é e ganhando mais pro meio você tem que tá jogando com as que é sua mesmo né então vou tá escolhendo essa aqui ó aí tem aqui quem tá de microfone ó que é o Christian ele tá usando o microfone ele tá usando o microfone eu também estou com o headset aqui só que eu eu tirei o headset e deixei só a placa de áudio ali só conectada no PS3 eu deixo a placa de áudio e não uso o headset para não ter que ficar escutando que às vezes tira minha concentração que tem gente que ouvindo música aí jogando entendeu aí sai tudo no headset da gente aqui ó aqui ó tem duas lança-granada aqui ó vamos esperar aqui se quiser tirar aqui já pode de novo aí se você quiser trocar de arma você aperta Start Classe vou escolher essa daqui ó eu tô arrumando ela aí assim que eu pode eu morrer vou tá com outra arma aqui fica a gente ali em cima e os caras aqui ó legal é horrível os caras tá de snipe essa daqui é muito boa ela é pequena a cor dela é eu personalizei a cor dela não comprei beleza tudo de graça aí só não tava sabendo ela jogar com armas dessas e aí e aí aquele ane e aí morreu e aí e aí e aí e aí e aí a bola a bomba prevaleceu e aí o geral aqui e aí ae 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 solta, taca a outra alguém na piscina, tem alguém aqui em cima bateu o cara, mas veio alguém e me pegou e abaixa aqui ó a dor de cá pegada vamos passar aqui devagarzinho vamos ver se tem alguém aqui embaixo acho que tem alguém aqui dentro tem alguém na piscina também ó também pode ficar ali uma vez e aí 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 o nosso time ganhou do meio de rei o operação complete nice job grunts Mateus 6, 5 quilos só É hoje um passeio de 10 Querendo jogar comigo aí, galera Adiciona aí na pecinha É o M maiúsculo, T maiúsculo P maiúsculo E o T maiúsculo, acho Aí, ó Vou escolher aqui o mais caro, né XP, que é de 250 Tá aqui Vou escolher esse aqui, ó Oxe, acabei escolhendo errado Aí, ó, bem criat class Vou mostrar a granada de De gás aqui Que é essa daqui, ó Pode não Essa daqui, ó Tá, galera Você pode escolher essa aqui Aí você usa duas No caso ali, não Ou então, você pode fincar e escolher essa daqui, ó Aí eu vou usar essa arma aqui agora Pra você ver Será que eu vou trocar ela, né Vou colocar uma outra Deixa eu começar agora Vou usar com escudo Aqui eu vou colocar uma pistola Isso Isso Vamos colocar a cor dela A cor do escudo Vamos colocar a secundária, a mira Escolher a mira que eu quero Essa E pronto Começou Salvou, né? Eu vou colocar a capê Ixi, eu vou deixar de querer Acredito Aí eu queria 20, 25 Mas não tem Nós vamos nessa aqui do 30 Melhor ainda Se inscreva aí no canal Galera Deixe seu like aí Se você está gostando do vídeo aí Beleza? Deixe seu comentário aí também Se você gosta de qual produtor ou não Esse É o nome da fase é drone Det, jun, cli, mayama, queen, dratman, 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 dratman Eu não sei falar inglês Não tem ideia pra tentar, né Tio Vamos escolher o escudo É o escudo Não pode ir no escudo não, né Aí eu tiro o escudo Tô com essa aqui com mira Essa pistola aqui Eu já subo aqui, ó Já armado Sempre que alguém aqui Essa fase aqui não é de jogar com essa pistola, é claro Não deu certo Mas não é de jogar com essa pistola Assim quando aparecer o inimigo Eu venho cá e troco E vou com o escudo pra cima dele Ó Vou batendo com o escudo Ó Vou pegar aqui Eu vou fazer Vou parar Vou pegar aqui Já vei Já me achou Não sei o que é Falta o escudo Abaixa Aí, ó Ele vai estar atrás do escudo, né Mas Taca a bomba de fumar E Vou botar a cima dele Pra sair Cadê ele Ele aqui, ó Errei o cara mesmo assim Tá na fase Ah, foi Ele deitou Quase que eu perco pra ele Nossa senhora Eu pego no escudo e volta Pega aí Vira Já me ajuda a mim aqui, ó Aí o cara me salvou Valeu É nóis Obrigado Ó Tô de escudo Tô correndo Tô Porque eu não tô com a arma boa Uh, tacaram a bomba de mim Errou Errou Tacaram a bomba de mim Aí eu vou escolher outra arma aqui, ó Essa que eu mais gosto É essa daqui, ó Essa não, né É a outra, né Porque essa aqui tem Ah E 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 Vai tacar a bomba de fumar aqui Ah, não Foi eu que tá aqui Quem quer, hein E E E E E E Desconectou Felizmente Aí vai, quando desconecta, ela volta e volta no mesmo lugar que eu tava Vou botar com o escudo, né Então, posso fazer isso aqui, ó Usar a arma dos outros Só que problema que eu não Não abro nada, entendeu Se tá abrindo nada, eu usar a arma de alguém Essa arma que é boa Mas não compensa usar a arma aqui também, não Olha, eu morri Olha, o cara tava na minha frente E Desconectou Tchau, tchau. 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 mais galera a gente vai ficando por aqui com mais um vídeo de auto do flecos 2 multiplay beleza é pra você tá jogando de 2 sem internet você vem local pra você jogar de 2 abrindo a abrindo tudo você vem em play online e vem em costume game mas a outra pessoa aperte isso aí você vai estar jogando se você for fazer a live stream você vem em language play e escolhe o primeiro aqui aí tem ali a live stream e você conecta no youtube e pronto só que o problema é que não dá pra fazer não então quem quiser tá me ajudando aí beleza obrigado por ter assistido o vídeo se inscreva no canal deixe seu like seu comentário até o próximo vídeo eu sou o mateus e eu fui galera